Os aquele mais diferente desse meu Brasil, Gui Lulinha, bora! Fé na boca de Fé, hein? Gui no maluco! Gui no paraíso da Suntas! Gui fresco! Gui no paraíso da Suntas! E ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou! Lógico que eu vou! Sacar nessa novia! Dentro do gol! Esticou com esse popô, vou te avançar dentro do gol, gol, gol! Aí! A novinha que me esculachou, olha como o jogo criou! A BM com a Alain em casa, mas ela só quer um pouquinho de gol! Invejoso tá se perguntando, por que a vida é assim? Tô no Pernambuco e quem souber, canta aí! E o que? Lógico que eu vou! Sacar nessa novia! Dentro do gol! Esticou com esse popô, vou te avançar dentro do gol, gol, gol! Mas ela quer sentar pra mim, sentar pra mim, lógico que eu vou! Sacar nessa novia! Dentro do gol! Esticou com esse popô, vou te avançar dentro do gol, 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 gol! A novinha que me esculachou, olha como o jogo virou! A BM com a Alain em casa, mas ela só quer um pouquinho de gol! Invejoso tá se perguntando, por que a vida é assim? Invejoso tá se perguntando, por que a vida é assim? E o que? Invejoso tá se perguntando, por que a vida é assim? Esticou com esse popô, vou te avançar dentro do gol, 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 gol! Valentina e a Eduarda tá na entrada, é? Vá! Ai meu Deus! Vem pra cá, é? É pra elas virem pra cá? Ó o boi lá, viu? Eu não entendi! Vá! 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 Olá!